Música Caralho morte, como vamos escapar dessa? Eu ajudo vocês a se livrar desse fascista Vamos com ela Rick Música Onde estamos? Estamos no esconderijo do Partido Comunista Esconderijo? Depois que Bolsonaro foi eleito o Partido Comunista caiu na ilegalidade E estamos sempre escondidos planejando guerrilha Vai tomar no cu então, prefiro levar tiro do Bolsonaro do que me aliar com Comunas Espero que você morra no porão do Dó e Corde, vamos embora morte Música O que faremos agora Rick? Vamos até o Ministério da Ciência, Inovações e Tecnologias para ver se achamos algo secreto do governo sobre viagem no tempo Vamos penetrar no Ministério e meter bala em geral Chegamos morte Achei essa pasta Rick e diz que tem algo sobre viagem no tempo na Universidade de São Paulo Então vamos até lá Música 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 Música